Já sei o que tu tá querendo, pela forma que me olha Mas comigo o papo é reto, sem delonga aqui agora Tá me olhando demais, vamos pro resumo, partiu Tá me olhando demais, vamos pro resumo, partiu Olho, sou, rio, tô pirocada no chibiu Olho, sou, rio, tô pirocada no chibiu Olho, sou, rio, tô pirocada no chibiu Vai ter vendida, ai, ai, toma piroca no pinhas Vai ter vendida, ei, ah, pega piroca no pinhas Vai ter vendida, ei, ah, pega piroca no pinhas Vai ter vendida, ei, ah, pega piroca no pinhas Vai ter vendida, ei, ah, pega piroca no pinhas Olho, sou, rio, tô pirocada no chibiu Olho, sou, rio, tô pirocada no chibiu Olho, sou, rio, tô pirocada no chibiu Avisa lá que o terror de vocês chegou, pô Esse é o Caio Gomes Chama, chama, chama Caio Dog Caio, Caio Dog Caio, Caio Dog Esse é o Caio Gomes Canal Funk Canal Funk Lá o trem, em bica